Começou aqui galera mais um vídeo de Agario junto com o Peck Fala galera que fala é o Peck Vocês gostam muito de Agario galera a gente nem sabia que vocês gostavam tanto assim E tamo gravando novamente moço dessa vez ta diferente situação hein Ta diferente situação porque o Peck ta com skins agora né moço Eu to com o Poker Face ta com qual moço Bom o nick é o Jack eu não sei muito bem qual que é Mas enfim então se eu ver um Poker Face eu sei que é o Mike E eu já peguei um homem aqui um ser humano hein moço Se eu matou já você ta agressivo hein vou tentar pegar esse cara aqui Ai o cara me deu um olé hein cara me deu um olé hein Pagabundo hein Ai que ta o Ronaldinho é o Gaújo de Brando sem né sempre né Sem mobinho né Ó o mozão veio atrás de mim ai mozão O mozão na hora de ser? Sim Meu deus do céu vambora 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 fi vambora To chegando to chegando to chegando Onde cê ta onde cê ta mais ou menos sua localização topográfica To vendo o Minyaniano comendo o Mark To vendo Ivan comi dois Ivan Falta o resto comi todos Ivan Comi o Ivan O Mark ficou comendo Ivan ai meu deus do céu Deixa eu dar aquela no Ivan Cara que o Rei Rue ta gigante aqui Peck Nossa E ele ta repartido e não ta nem entre os top 10 Os top 10 Não sei se esse aqui vai ser difícil hein Nossa eu acabei de passar do lado Olha o mozão Olha o mozão Ó o Sonic comi o Sonic o Sonic veio pra mim Ah Sonic Quanto ponto cê ta? Eu to com 174 você Eu to com um 90 e eu prova prevermente vou morrer Morrei morre morre Morrei morre né morre Caraca Caraca quase Sabe aquele cara grandinho Eu não queela é triste Aí ele no meio só pegar eu sabe que eu fiquei triste hein Só pegar o 6 E você nem tava tão grande assim Va caga com o Uh oh Uh potentially pulin em mim Uh possibly pulin em mim Cara que desveio Igual a bala Caraca Bake Vambora fi vambora E tem que se encontre em Tem que se encontre mesmo Ó Vou descer pra baixo Tá pra baixo na parte do meio O Lucky Tem um cara aqui Deu o bote Ah não, ah não Peguei o Kiki Vai pro canto esquerdo Vamos encontrar no canto esquerdo Pode ser? Vai me pegar É bom, consegui escapar dele Consegui escapar Agora o Doggy tá aqui Não, Pek Ah, me pegou, hein, caraca Vamos aqui de novo, vamos encontrar agora Nosso Doggy tá do tamanho de um boy Eu tô vendo um Doggy que não tá tão grande, não Ô, Redit Meu Deus, o Hitler tá aqui Com o Hitler, Pek, com o Hitler Você tá maluco, eu consegui pegar o Hitler Peraí, eu tô vendo o Nick Cadê você? Peraí, eu tô indo, tô indo, Pek Eu saí daí porque tá cheio de gente Mas eu tô voltando, tô voltando Ô, o Hitler tá agora de mim Ô, o Pokerface Ô, o Hitler Pek, socorro, Pek Ai, caraca Ô, meu Deus O que eu peguei? Eu tô secado Ô, Hitler Sai do perto do meu amigo Pega o cerco O Joel Nascimento Me ajuda o sentindo Joel Nascimento Joel Nascimento RG 426-24 Cidade de Rio de Janeiro Quero que eu coloque o Nick Do CPF E aquele cara que explodiu Do nosso lado e voou Olha aqui Vamos pelo lado Tá vendo aí, eu tô triste, hein Você tá vendo Esse cara é meu inimigo mortal Esse cara me comeu, hein Você vê que eu tô com a cara de De ser sentindo nenhum Eu tô vendo, hein Você tá triste, hein Cara de bunda Cara de Pokerface, né Sim, cara de Pokerface Você vê que eu tô meio deprimido Eu tô em depressão Eu também tô em depressão Eu tô triste aqui, hein Vamos pro canto chorar, hein Cuidado O Jonas Mendes, Pek O CPF 20-05-93 O cara vai jogar aqui Coloca o Nick dele, bom Mãe, como eu não confia Da minha mãe traz RG Assim, ele bota O press Pega, Pek Pula Ai, caraca O que eu fiz Vai, Pek Pula também nesse cara A gente não dá, hein Não vale a pena, Mike O zoião tá atrás de Mike O zoião, Mike O zoião, Mike Sério, que zoião O zoião Pek, vou te defender, Pek Ele vai querer pegar o zoião Vai pegar o zoião Só vai pegar o Pek What the fuck Vou pegar o Pek Vou ter que entrar nessa bactéria aqui Eu não vou explodir, não vou explodir, não vou explodir Ai, caraca, ai, caraca Ai, caraca, Pek Pek, 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 Pek Pega, eu tô aqui na posição estratégica, ó Topográfica, ó Você morreu? Morri, Mike O FNPS me matou Desdividiu em dois e me pegou Ah, não Que me... Que ata Que odeio, nossa Tô nem um bilhão Tô perto do dói, massa Doi, massa Dói, massa Pra mim Eu tô vivendo, Pek Eu tô em cinco partes Nossa Caral... Nossa Nossa Olha um esper... Eita Olha o tanto Olha o tanto de gente aqui Tudo atrás de mim Com mim Ah, velho Ia fazer um combo aqui da hora, hein Morri Oi, que isso que é você? Eu sou eu, sou eu Enfim, peraí Vamos... Pô, vamos separar nunca mais Nunca mais, sinceramente mesmo, hein Adeus, Pek, adeus Nem que meu objetivo seja crescer ou ser Vou bem ruim Ah, 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 ah É que esse cara comeu nós dois ao mesmo tempo, hein Que vagabundo Ó, o sir Cara, tem estilo Moço, eu vou comer o... Eu não preciso, eu não posso falar esse nome Eu comi o... Você sabe quem? Quem? Você é o que eu falo? É o nome muito Fala, ué Eu comi, moço Eu não vou poder falar esse nome Eu vou falar Ah, eu comi Eu comi o cu Eu comi Esse cara, véi Eu tive que comer ele Ele tava parado Eu tava parado Eu não, eu não Eu também Eu achando que ele ia falar um nome muito estranho Tipo, o João Nascimento Estados Unidos Ai, ai Eu tava parado lá Eu falei assim Opa, eu não posso desperdiçar essa Vou ter que comer você, véi Vou ter que te comer Eu tô na cara do Pokerface agora Você me expressou Foi a mesma do Pokerface Tô chorando Tô chorando Ah, eu também Ô, dog Comi o dog O paradise, Peck Se dá licença, véi O que tu afogou pra mim, Peck? O que tu afogou pra mim? Ô, Brasil Como o Brasil, Peck? Como o Brasil? Não deu Como o Herbip? Vai, vai A gente tá ferrada A gente tá do lado gigante Caraca, Peck Tô no cercado Tô no cercado É como o homem, Peck Explodeu Caraca, ô, tá frenético Tá frenético Querê você, Peck? Separamos Peck? Tô tenso Tô nervoso Tô tenso Tô tenso Separamos Separamos Se encontramos Se encontramos Se encontramos Tava tendo demais Se tem um cara Perseguindo eu Vamos lá, Mike Agora pode Vamos saber Que tem um gigante Vambora Sobe, sobe, sobe Você vai pular a nós Você tá emocionando isso aqui Vambora, vambora, vambora Boa, Lua E o Felipe Lufê Batista Ó o xixi xixi Da trás Aqui, ó Nossa Boa, Marti O chinoso Lua Comi a lua, Peck Come o chinoso A gente tá grande, Mike A gente tá grande 384 pontos, Mike Tô com 172 Boa, Mike Vamos lá É o bando, hein É o bando É o bando das bolonas Peck, como esse cara Como esse cara Como o cara, Peck Cuidado do BRU, hein Cuidado, Peck Vai que eu vou morrer, vai que eu vou morrer Não, Peck Sobe, Peck Ô, Brasil Eu tô de sorangue, Peck Tô de sorangue Que que é isso? O BRU, o BRU, o BRU Ó, bagunça A bagunça aqui, a bagunça Ô, Joel Ô, Joel, vou pegar Ô, Joel Peck, não Pegue, não, Peck Peck, não, Peck O VTL O VTL O VTL Juracento Caraca Peck, tô 493 Que nem é esse, meu filho? Ô, Peck Vou, 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 vou Tô com uns 600 Sabe que eu fiquei Entrando no top 10? Não fiquei, hein Caraca, tá difícil aqui, hein Tá grande agora, hein Tá grande agora, hein Eu quero me unir Eu quero me unir Pra ficar maior ainda Joel, se chama Adeus Mateu, Joel, se chama Comi, adianta Cresce, Mike Cresce Obrigado, Peck Peraí Cuidado, tem um gigante ali, hein Ô, você Sacrifugou a sua vida Peraí que eu tô indo, mano Agora que eu fui ver, hein Rapaz Cresce aí Se eu me juntar Eu como aquele cara ali Deixa eu marcar o Herber ali, Peck Ó o Twitter Ó, eu vim comer muito, hein Mike Mike Ô, eu vim te comer Peck, adeus Tive que fazer sacrifício Boa Peraí, eu fui no PS Vambora, Mike Vambora, vambora Cuidado, hein Cuidado, hein Você tá grande Ai, Indiana Jones Ai, Disney O Indiana Jones Quer comer meu pedaço ali Meu filho Como é que você tá fazendo Tá em direção O cara grande, Mike Tá em direção O cara grande Se ele comer meu filho Ele vai poder comer eu Nossa, ele tá estourando ali Caraca, Peck Você viu que ele tá Sobrando a bolinha ali Mike, toma cuidado Vai pôr em você, Mike Toma cuidado, Mike Por mim não Por mim não Bugou Ô Ô, VTLS Ô, VTLS Ô, B... Vou comer todo mundo Vou comer todo mundo Nesse canto aqui Como é que você tá fazendo? Mike, você tá fazendo Piorando, mano Me juntei Me juntei Posso comer Cresce, Mike Você vai precisar crescer Ai, Peck Ele cresceu também Vou bater aqui Não vem nada Me matei Me matei, mas foi bom Foi, foi Mike, ele vai querer ser estranho Peck, vou ter que ficar Nesse canto aqui Não posso ficar nesse canto, Peck Eu vou soltar a bactéria em mim O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Você não pode virar A curva ali, não? Mas estamos cercando Que vai ter essa, Peck Mas ele pode soltar Acho que ele não pensou direito ainda É agora que a cursa é feita A cursa é feita agora Fez a curva Fez a curva Vai, fi Hum, 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 hum Ah, galera Que droga, hein, moço Que droga Mas foi um bom Foi boa Foi tensa Teve momentos bons Teve momentos felizes No final eu gostei bastante dessa partida Eu também gostei bastante dessa partida De fazer uma coisa bem engraçada Mas é isso, galera Caso tenham gostado Clique em gostei Caso goste de agar E se inscreva no canal Caso ainda não é inscrito Pra acompanhar todos os vídeos, né, moço E até mais Tchau Sim Tchau Uhul